Nosso Senhor, nosso Deus, querido e amado Pai, chegou o momento agora, Senhor, de orar, buscar a Tua presença, agradecer pelo dia, pela vida, pela saúde, pelo ar que eu respiro, pelos grandes mensuramentos que o Senhor tem dado para mim e para meus filhos, e pedir a Tua misericórdia uma noite bem dormida, Senhor. Senhor Jesus, quero Te louvar e Te agradecer, Pai, porque estou vivo e estou de joelho dobrado aqui para Te louvar e Te agradecer, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus, ó Pai, estou aqui, Senhor, a Te louvar, Senhor, e pedir a Tua misericórdia por mim, pela minha família, pelas famílias dos irmãos e das irmãs, e orar por toda a humanidade. Senhor Jesus querido, Senhor Jesus amado, quero Te adorar e Te louvar, Senhor. Quero entregar nas Tuas mãos, ó Pai, todos os pedidos de orações pelas pessoas que me pedem, Pai, no Brasil e fora do Brasil. Quero orar agora pelas crianças, da criança até o ancião. Pessoas, meu Deus, pessoas que estão doentes, pessoas, meu Deus, que estão sem saída, num leito de dor, num hospital, deitado numa cama, sem poder levantar. Pessoas que estão doentes lá no sítio, na casa, na fazenda, no mato, no meio do rio, os índios, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pessoas na UTI, na CTI, nos aparelhos, entubados, em coma. Pessoas, meu Deus, que estão passando por um edifício da vida, nos últimos suspiros de vida. Tem misericórdia, Senhor, da criança até o ancião. Rei da glória, Rei eterno e Pai amado, vai queimando todas as enfermidades do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Envia teus anjos, Senhor, da cura com as espadas e fogos e banhada em todo lugar do mundo, Senhor, onde tiver pessoas doentes. Coloca as tuas mãos de poder sobre a cabeça das pessoas, curando, libertando e autorizando os anjos, Pai amado, para queimar todas as enfermidades com as espadas de fogo. Senhor Jesus, querido, Senhor Jesus amado, Quero orar também para as pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão, meu Deus, passando um edifício da vida. Senhor Jesus, que as crianças venham ter o direito de tomar o leitinho, o café, o almoço, a janta, a roupa, o calçado, uma caminha para dormir, o emprego para os seus pais. Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu oro também para o Pai da Ucrânia, que está vivendo um edifício de guerra lá. Meu Deus, está sendo tudo terminado lá praticamente. Pessoas mortas, centenas de milhares de pessoas mortas. Não só lá, como também no mundo inteiro, no Brasil, em toda parte, estão matando pessoas, destruindo com a vida as pessoas. Meu Deus, ainda quando não basta que estão se matando ainda, as drogas também estão matando, Senhor. Que o Senhor venha a libertar este adolescente, este jovem, este homem, esta mulher, a vida das drogas. Do mundo do crime, Senhor. Tem misericórdia e liberta. Olhe pelas famílias também, olhe para os casais, pelos filhos, pelas minhas filhas, meus filhos, netos, geros, noras. Pela família da Janete, pela Janete, por mim também. Pelo Teu povo, Tua igreja, Senhor. Senhor Jesus, também, Pai amado, quero colocar nas Tuas mãos os pedidos e orações pelas pessoas que têm causa na justiça. Olhe para o Teu filho ali, Pai amado, dá essa causa por ganha para ele. A Tua filha também, Senhor. Papai querido, Papai amado e santo, também quero orar pelas pessoas que me abençoam de uma forma ou de outra. Que o Senhor venha a abençoar na vida material, espiritual, na vida conjugal, na financeira, na saúde, nos negócios, no emprego, na empresa, nos projetos de vida, na família. Principalmente na salvação, Senhor. Senhor Jesus, também quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê uma noite bem dormida. Para mim, para minha família e para a família dos irmãos também. Que o Senhor nos dê uma noite bem dormida, com vida, com saúde, Senhor. E grandes, imensos livramentos, hoje e amanhã. Livra-nos da bala perdida, bala extraviada, arma forjada, arma branca, assalto, acidente, intriga, brigas e discussões. Livra-nos do laço da morte e das garra de Satanás. Livra-nos do homem sanguinário, do bandido, ladrão, do assaltante, que eles querem tirar nossa vida. Livra-nos, Senhor Jesus, livra-nos das palavras malditas, palavras de maldição. Livra-nos do espírito da morte. Livra-nos, Senhor Jesus, da macumba, da bucharia, da magia negra, feitiço, saraval, de grande, do gordo e inveja. Livra-nos de toda a cilada e a armadilha do diabo. Livra-nos das pestes perniciosas. Livra-nos, Senhor Jesus, pelo amor do Teu santo e bendito nome, dos maus espíritos. Livra-nos dessa pandemia e outras doenças, Pai. Livra-nos, pelo amor do Teu santo nome. E a campa, Teus danos e roda-nos, nos dá uma noite bem dormida, com vida e saúde. E amanhã, Senhor, um dia de paz, uma quarta-feira abençoada. Ô, Senhor Jesus, cuida de nós. Proteja-nos e a campa, Teus danos e roda-nos, nossa família, com espada de fogos embainhada, livrando e protegendo tudo o mal, em nome do Senhor Jesus. Rei da glória, Rei eterno e Pai amado, quero entregar nas Tuas mãos também todas as pessoas que levam a Tua palavra, no Brasil e fora do Brasil, Pai. Nós que levamos a Tua palavra, capacita-nos cada dia mais e mais com som do Teu santo Espírito de Deus para orar pelas pessoas, Senhor Jesus, e ganhar almas para Ti. Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, pela rádio, encontro com Deus, Pai amado, que está fora do ar. Meu Deus amado, que o Senhor venha dar condições para nós colocá-la no ar novamente, Pai, e não sair mais do ar, para orar pelas pessoas no Brasil e em todo o mundo. Senhor Jesus, Pai amado, ajuda a nós, Senhor, pelo amor de Teu santo nome. Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim da terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, que nós perdamos nossos devedores. Não deixe nós cair em tentação, mas livra nós tudo mal, porque Teu reino, poder, a honra, glória, tudo sempre, em nome do Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, santo, santo é o nosso Senhor, salvador Jesus Cristo, rei da glória. Pai amado, entrega esta humilde oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome daquele que vive e que reina para tudo sempre, em nome do nosso Senhor e salvador Jesus, o rei da glória. Aleluia e glória a Deus, Deus seja louvado, glória a Deus, glória a Jesus, bendito é Teu nome, Senhor, glória a Deus, glória a Deus.